Olá, será que o Uruguai é o país ideal para os seus planos de 2024? Vamos falar sobre isso, depois a vinheta. Olá, meu nome é Carlos Schreier, mais conhecido como Brasileiro Sem Fronteiras. Aqui nós falamos sobre internacionalização e tudo o que tem a ver com segunda cidadania, a teoria das bandeiras, residência por domicílio em outro país, residência fiscal, abertura de empresa no exterior, abertura de conta bancária no exterior, investimentos em imóveis no exterior, investimentos financeiros e por aí vai. Bom, a gente está no final do ano, já estamos chegando na segunda quinzena de dezembro e agora as pessoas querem parar de fazer tudo e começar a fazer planos para 2024. As pessoas prometem fazer dietas, prometem gastar menos dinheiro, investir e etc. E a gente sabe que o nosso país, o Brasil, está passando por momentos muito difíceis, governo socialista e eu creio que muitas pessoas já estão pensando nos seus planos de 2024 para fazer a internacionalização. E quem não me conhece e está caindo de paraquedas no meu canal, nós ensinamos a isso, a você apostar na teoria das bandeiras. Teoria das bandeiras, se você não conhece teoria das bandeiras, aqui no link na descrição tem um artigo sobre isso, que é basicamente você usar os países a teu favor, ter um portfólio de países, como se você investisse nos investimentos que você faz isso, você diversifica, correto? Seus pais ensinaram isso. Para os países é a mesma coisa, você cria um portfólio de países para você não deixar tudo da sua vida num país só, não ter tudo no Brasil ou não migrar para um país e ter tudo nesse outro país. Bom, fica até o final desse vídeo porque a gente vai falar sobre o Uruguai, tá? Mas fique até o final desse vídeo porque eu vou dar uma surpresa aqui, certo? Vou falar de uma surpresa. E até eu gostaria de falar, antes de começar aqui, sobre um hobby que eu tenho, que é relógios, tá? Eu gosto muito de relógios, não são só relógios caros, mas também os mais baratos. Eu faço coleção de relógios e eu gostaria de saber se tem alguém aí que segue o nosso canal que gosta também, se por um acaso tem, eu gostaria de formar aí um grupo de pessoas para a gente conversar sobre isso, pode ser no WhatsApp, pode ser... Até eu penso em criar um canal. Se vocês acham que eu poderia criar esse canal, porque eu sei que no Brasil não tem uns canais... Tem um canal que outro mais ou menos, e o pessoal não fala de relógios muito legais, Então, se vocês acham que eu deveria criar um canal sobre isso, porque eu estou no exterior, eu tenho acesso a relógios legais, e vocês curtem isso também, por favor, deixem os comentários aqui e a gente fala sobre isso. Mas, seguindo, eu não quero deixar o vídeo muito comprido, vamos falar sobre o Uruguai e se o Uruguai é ideal para você. Primeiramente, deixa eu mostrar que eu não falo sobre os países estando no Brasil, porque eu acho que isso daí não é algo que você possa confiar muito. Por mais que um brasileiro estude muito sobre os países e more no Brasil, eu acho que você tem que ir atrás das pessoas que têm skin in the game, que é, as pessoas moram nesses países, elas fazem a residência por domicílio, a residência fiscal cidadania para si mesmos, trabalham com advogados locais, elas testam esses advogados locais e oferecem para você da melhor forma. E também acho que você não deve procurar aquele youtuber que vai no supermercado e fica dizendo, ó, esse aqui é o preço de uma coisa, e aí vai na carne lá, no açougue, esse aqui é preço de outra coisa e esse cara oferece serviços para fazer residência para você por domicílio migratório. Não faça isso. Trabalhe com os melhores advogados possíveis e as boas consultorias. E para falar sobre isso, a gente tem uma consulta, uma consultoria, você pode marcar também aqui no link da descrição, consulta inicial por 25 minutos ou 50 minutos e eu posso direcionar você, falar sobre os valores e tal, se você quiser fazer no Uruguai. Mas para quem serve o Uruguai? Primeiramente, eu quero mostrar que eu não vivo no Uruguai, não vivo. Então, você que quer ter uma residência por domicílio, o que é residência por domicílio? Uma residência migratória, onde você, na qual você vai ter um RG Uruguai. Um RG Uruguai e esse RG Uruguai, Uruguai não vai exigir que você viva lá. Você não precisa mudar para lá. Você vai passar para o processo migratório, vai ter que ir duas vezes no Uruguai, vai ter que fazer um monte de documentos, sim, o processo demora um ano, mas você vai ter uma residência permanente na qual você vai ter que renovar a carteirinha, o RG, uma vez a cada três anos. O custo é bem menor para renovar e você tem que ir lá uma vez a cada três anos para manter. Você pode morar lá, pode ficar o tempo que você quiser. Tem todos os benefícios de um cidadão uruguaio, só não tem o passaporte, não vai votar, mas enfim, o resto tudo você vai ter, a gente vai falar sobre isso, tá? Mas o principal é que você pode tirar como plano B, você não precisa mudar para lá. Por exemplo, eu tenho o do Panamá e o Panamá me dá esse mesmo direito, tá? Desde que eu venha aqui uma vez a cada dois anos. Tá aqui, ó. O do Panamá eu tenho também, e aqui eu escolhi o Panamá para ter minha residência principal, minha base. Eu ainda tenho o Green Car, tá? O Green Car você tem o direito de fazer um Re-Entry Permit e ficar dois anos fora e renovar isso também, para quem não sabe, certo? E eu também tenho o do Paraguai, tá? Deixa eu tapar aqui as informações. Que também dá direito a isso. Então, e vou buscar talvez mais. E continuo com a do Brasil, obviamente. Então, a minha ideia é fazer esse vídeo aqui sobre o Uruguai, fazer um vídeo sobre o Paraguai, um sobre o Panamá, de repente um sobre a Flórida, tá? E talvez um sobre o Dubai, certo? E aí a gente vai seguindo nisso. Bom, o que o Uruguai tem de melhor oferecer? Vamos lá. Você vai tirar o seu RG e você não precisa mudar para lá. O Uruguai, ele tem, obviamente, o pessoal, assim, quem é muito perdido, né? Aqui está o Brasil, certo? Aqui está o estado do Paraná, Santa Catarina, Paraguai. A Argentina corta essa parte aqui, ó. Ela tem esse biquinho aqui. O Rio Grande do Sul está aqui. O Rio Grande do Sul, para vocês terem uma noção, tem 11 milhões de habitantes, tá? O Uruguai é um pouquinho menor do que o Rio Grande do Sul, só tem 3 milhões e meio de habitantes. E o pessoal do Uruguai aqui mora, a metade da população mora em Montevidéu, que está aqui embaixo, no Rio da Plata, tá? O Rio da Plata, ele vai vir daqui e vai desembocar aqui, ó. Essa boquinha aqui, em Punta do Leste, começa, e aqui embaixo, tá? Nesse balneário, começa aqui o Oceano Atlântico, certo? O interessante de Montevidéu é que é uma cidade muito calma, realmente muito calma e relativamente segura, tá? Eu me sinto mais seguro na cidade do Panamá, porém, é uma cidade calma. E, deixa eu até botar aqui o Nâmbio, Nâmbio, pra vocês terem uma noção. Vocês têm que pensar, na hora de escolher o Uruguai, duas coisas. Você pode ter, como eu disse, residência e viver no Brasil. Nada vai te impedir, tá? Então, você tira a residência aqui comigo, a gente faz todo o serviço, toda a prestação de serviço internacional, e você continua no Brasil. A gente fez, esse ano, mais de 100, tá? Recapitulando aí, fazendo a... Falando sobre o ano de 2023, a gente fez 100 famílias, tá? Não é residência, mas de 100 famílias. E dessas 100 famílias, vamos dizer que 90, 92 continuam morando no Brasil. Por quê? Porque, se acontecer alguma coisa com o Brasil, tiver uma ditadura, né? Tiver uma guerra civil, acontecer alguma coisa, você coloca o pessoal no carro, né? Coloca o pessoal no carro aqui e atravessa essas fronteiras aqui, certo? É isso que as pessoas vão fazer. Com relação ao Nâmbio, que eu gostaria de mostrar pra você, eu coloquei isso em outros vídeos também, que a gente fez aqui no canal, é importante saber que São Paulo, o Nâmbio é assim, ó. Vocês acessem o Nâmbio e vocês vão ver que em Nova York, o valor, o ranking, assim como eu posso falar, o score, é que o custo de vida em Nova York é 100, como se fosse 100, tá? É o score. Então, você parte do princípio que, se Nova York é 100, São Paulo é 40. É 40% do custo de vida de Nova York. E a gente vai mostrar que Montevideo é mais caro, porque Montevideo é 55% do custo de Nova York. E o que que acontece? Acontece que você tem que estar preparado pra morar em Montevideo se você não se importa com o custo de vida lá. E o que que eu vou dizer pra você? A gasolina, ela é 10 reais o litro. Obviamente, as pessoas não percebem isso, mas a gasolina é muito melhor lá, tá? É 90 octanos, é super alta, tá? E não tem tanto álcool na gasolina, tá? Você morando em Montevideo, eu gosto, tá? Dessa parte aqui, ó. Depois, como você vê aqui, ó. Punta Carretas. Depois de Punta Carretas, nessa praia aqui, Pocitos, você tem aquele letreiro. Tá? Que tá escrito Montevideo. Eu vou botar o bonequinho aqui, ó. Deixa eu botar na foto. Vocês podem ver que aqui tem... Parece tipo uma Copacabana de rio, né? E eles fizeram um negócio muito legal, muito bonito. Tá um dia nublado aqui. Deixa eu ver se com um bonequinho pega um dia... Deixa eu botar aqui. Pega um dia ensolarado. Não. Deixa eu pegar um outro. Eu já vi que tem... Tem jeito de pegar um dia ensolarado. Pera aí. Bonequinho. Deixa eu pegar aqui. Aí, ó. Mais sol. Como vocês podem ver, é uma praia. Um calçadão. Bem bonito mesmo. Eu gosto de Montevideo. Só que eu acho muito parado. Tá? Eu prefiro aqui, que é uma cidade mais... Cosmopolita. Tem bares, restaurantes, rooftops pra você... De... É... É... No 60º andar. Prédios super altos. Eu acho mais legal, tá? Mas, se você quiser ficar perto do Brasil... Eu acredito que aqui é uma cidade tranquila. É... Na qual o país tem estabilidade. É... Tem a moeda própria. Tem banco central. Mas, tem livre fluxo de capitais. se você quiser mandar o dinheiro para fora, você pode ter uma conta, os maiores bancos são Santander e Itaú, isso é até complicado na América do Sul, mas você acaba tendo lá uma conta bancária em pesos e uma conta bancária em dólar. Mas presta bem atenção, uma coisa que eu descobri é que se você quiser ter uma conta no Uruguai e você for residente domicílio e não viver lá, você vai ser penalizado por não ter a residência fiscal, você não viver lá com um endereço de lá. O que significa isso? Se você tiver um endereço lá e mostrar que você tem um apartamento alugado ou um apartamento próprio, você vai mostrar para o banco e dizer assim, eu sou residente aqui e aí o banco vai te cobrar, sei lá, 20 dólares por mês, mais ou menos isso, para você ter uma conta lá. Se você for que nem eu, residente por domicílio e não ter um apartamento alugado lá e não ter, por exemplo, um imóvel no meu nome, você vai pagar 40 dólares, você é penalizado, você vai pagar mais 20 dólares, eu achei que não era assim, então presta bem atenção se você quiser realmente ter uma conta lá. Os bancos são muito burocráticos, não é tão dinâmico que nem no Brasil, no Brasil tem isso bom de banco, que é bem dinâmico, o negócio do PIX e tal, controla a sua vida, mas é bem dinâmico. Com relação à residência fiscal no Uruguai, para você ter a residência fiscal, você vai ter que ou morar realmente de verdade 183 dias lá, 184, você vai ter o direito de pagar os impostos lá se você fizer isso. Aí o ideal é você dar a saída definitiva do Brasil, o que que é? Dar a saída definitiva do Brasil e não faz mais um imposto de renda físico no Brasil, você pode deixar a sua empresa lá. O que que acontece? Você entrando no sistema tributário no Uruguai, ele é um sistema tributário territorial. O que que significa? Você paga o que você ganha, tributa o que você ganha dentro do Uruguai, certo? Mas o Uruguai tem duas coisas que tributa fora do Uruguai, que é dividendos e juros. Juros em cima de algum investimento, dividendos em cima da sua empresa. Porém, eles estudam 11 anos de isenção. 11 anos. O que que significa isso? Lembra que a maioria dos ricos no Brasil, eles fazem um setup de ter uma offshore em Bahamas, BVI e investir nos Estados Unidos, correto? E a maioria não tirava o dinheiro da empresa para fazer o diferimento. Ou seja, se você vive no Brasil e é residente fiscal no Brasil, se você tira o dividendo da empresa de Bahamas para o seu nome, em qualquer lugar do mundo, em qualquer conta, seja nos Estados Unidos, na Europa e tal, você tem que pagar 27,5% de imposto do carne e leão no Brasil. Isso sempre foi assim. Se você deixasse na sua empresa aumentando o bolo, é diferimento tributário, certo? E você não pagava imposto. O que que está mudando no Brasil agora? Eles vão taxar as offshore, mesmo que você não distribua o lucro, mesmo que você não tire. Ou seja, no final do ano, dia 31 de dezembro, eles vão pegar, mesmo que você não distribuir, vão pegar lá o seu balanço, você vai ter lucro, obviamente, dentro da empresa, e vão taxar 15%. Não é tupiniquim, não é socialismo, isso é o OCDE, os Estados Unidos já fazem isso desde 1962, Canadá faz isso, Austrália faz isso, Europa faz isso, é uma pressão para o Brasil fazer isso. Acontece que o Uruguai não faz isso, certo? O Uruguai taxa o dividendo que você tira, como o Brasil faz também, a 27,5%, o Uruguai faz a 12%. Mas o Uruguai deixa você tirar o dinheiro dessa empresa durante 11 anos, quando você muda a residência fiscal para lá. Depois desses 11 anos, ele vai tirar 12%, vai tributar 12% em cima do seu dividendo, se você quiser tirar o dinheiro da empresa. Se você não quiser tirar o dinheiro da empresa, vai ser que nem o Brasil era antigamente. Deixa o dinheiro lá e deixa rendendo, fazendo diferimento tributário. Então o que vai acontecer? A maioria dos milionários no Brasil vai pegar e vai pensar assim, nossa, eu posso ter o mesmo, o mesmo, será que eu tinha antes em Bahamas, BVI, Panamá, São Cristóvão e Neves, etc. Simplesmente mudando para o Uruguai. Eu deixo de ficar no Brasil, dou a saída definitiva, posso ficar até 5, até 180 dias, 5 meses ou 180 dias no Brasil, tenho minha casa no Brasil e vou ter minha casa no Uruguai. O interessante do Uruguai, pessoal, é que você pode diminuir o tempo de presença substancial da residência fiscal. O que significa isso? Para você ter os direitos de pagar os seus impostos no Uruguai, você pode reduzir esse tempo de 184 dias para 60, que muitos milionários fazem isso, acreditem. Eles simplesmente compram um imóvel no Uruguai acima de 540 mil dólares, seja lá em Punta mesmo, é normal em Punta esses imóveis terem apartamentos, 540 mil dólares, casas 2, 3, 5 milhões de dólares, mas concentrando aqui, apartamentos de 500, 550 mil dólares, esse tempo reduz para 60 dias, essa pessoa passa janeiro e fevereiro em Punta aproveitando o verão, passa 180 dias ou 5 meses no Brasil e os outros dias do ano, seja 100 dias nos Estados Unidos ou na Europa, aproveita. Por quê? Esse é um setup que todo rico, a maioria dos ricos vão fazer. Por quê? Porque o Uruguai está muito perto do Brasil. Então, de São Paulo, Rio Grande do Sul, o Rio Grande do Sul está com menos voos diretos, mas de São Paulo tem voo direto, a pessoa fica os dois meses do ano lá, janeiro e fevereiro, fica cinco meses no Brasil, tem duas casas, um apartamento de verão, uma casa no Brasil. E o, de repente, uma casa na Flórida. Existe também um jeito de você diminuir o presença substancial para zero, comprando um imóvel acima de 2 milhões e 200 mil dólares, mais ou menos. Compra em Punta também, compra em Montevideo, normalmente em Punta, tá, pessoal? Baixa para zero e você pode ficar os cinco meses no Brasil, seis meses no Brasil, restante na Flórida e quanto tempo você quiser no Uruguai. O que que isso faz, pessoal? Isso faz com que você mantenha aquele setup de... em Bahamas, que você tinha de diferimento tributário, que você coloca toda a sua família naquela empresa de Bahamas, ou de São Cristóvão Neves ou Panamá, tá? Você quer setup, a gente faz para você, a gente faz aqui no Panamá, a gente faz em São Cristóvão Neves, que eu acho os melhores, Bahamas e BVI não está tão bom. Se você quiser manter, você mantém. A gente pega, faz a sua residência por domicílio no Uruguai, faz a sua residência fiscal no Uruguai, vende-se imóvel para você e a gente mantém esse setup todo. Ah, mas eu não sou rico, eu não sou milionário, não sei o que, não sei o que. Beleza, você tira a sua residência por domicílio, que não é caro, pessoal, não é muito caro, e você ou vive no Brasil e continua com ela no bolso, caso aconteça alguma coisa, ou vai morar no Uruguai. Se você for morar no Uruguai, você vai tirar a sua residência fiscal lá, depois que, se você tiver renda no Uruguai, e vai pagar os impostos lá, certo? O que eu penso do Uruguai se você for viver no Uruguai? Eu não gosto da ideia de você comprar apartamento se você não tem muito dinheiro e não consegue aproveitar dessas isenções. Eu alugaria o apartamento, tá? Por quê? Porque o Uruguai tem vários impostos de IPTU, tem o IPTU nacional, que contribui para a escolaridade, para a educação, e o imposto de IPTU do município. Claro que a educação do Uruguai é muito boa, até no PISA, se vocês verem, o Uruguai e Chile ficam os melhores da América Latina. Claro que está na posição A50, sendo que o Brasil está, sei lá, 30 posições depois, né? E o que eu quero dizer? Eu quero dizer que, bom, é melhor, tá? Até porque, se você botar seus filhos para estudar na escola pública no Uruguai, é muito melhor do que no Brasil. É claro, eu sugiro botar na escola particular, sempre. Se você quiser usar o sistema de saúde público, também dá. O particular também tem lá. Só que eles têm um sistema mutualista, que é o que fica no meio, que você utiliza uma instituição que você escolhe. Lá no Uruguai, as pessoas contribuem isso com o valor do salário, mas você, como estrangeiro, também pode contribuir e utilizar o sistema mutualista. Esse tipo de informação a gente tem no nosso curso Plano B, que está com as vagas encerradas. A gente vai abrir agora em janeiro. Uma turma. E se você quiser se inscrever para receber informações, se inscreva aqui embaixo no site e você vai ser o primeiro a receber informações sobre o lançamento desse curso que fala sobre teoria das bandeiras, fala sobre o Uruguai, Paraguai, Panamá, Flórida, Chile, vários outros países, tudo que a gente está falando aqui. Concentrado na teoria das bandeiras. Mas voltando aqui, o que eu acho que mais as pessoas servem para o Uruguai, para as pessoas? Principalmente se você trabalha com TI. Principalmente desenvolvimento de software. Se você trabalha com desenvolvimento de software, o próprio Uruguai disse assim, eu não quero mais que esses talentos saiam do Uruguai. Eu quero que essas pessoas fiquem no Uruguai e o estrangeiro também queira morar no Uruguai, que trabalha com isso. O que eles falaram? Eu quero que essa pessoa não pague mais imposto. Então, se você é um desenvolvedor de software que trabalha para os Estados Unidos, remotamente, para a Europa, para a Austrália, Canadá, você está lá no Uruguai, você não paga imposto de renda e não recolhe IVA. Perfeito. É perfeito. Você vem comigo, tira a residência por domicílio, vai viver lá, tira a residência fiscal, aplica para isenção e mora no Uruguai sem pagar impostos. É sensacional. Para esse tipo de pessoa, para esse tipo de trabalho, sensacional. Uma coisa que eu acho ruim do Uruguai são os impostos. O IVA é 22%, sendo que no Brasil vai ser o 30%, vai ser o maior de todos. Mas, por exemplo, você não pode importar carro usado do Brasil, quando você for morar lá. Você tem esse IVA alto. Os carros têm um valor, às vezes, até mais caro que o Brasil. Muitas coisas são importadas lá, então faz com que o custo de vida lá seja caro. Mas eu gosto muito da comida, do churrasco e também gosto dessa cultura do futebol. É muito legal a cultura de futebol lá. Muito legal mesmo. E também gosto do nível de escolaridade, da politização que eles têm. É muito superior aos outros países da América Latina. Eles são liberais. Eles foram o primeiro país a aceitar o voto das mulheres, a aceitar o divórcio, a colocar o casamento gay também, a maconha. Eu não gosto de drogas e tal, mas é uma forma liberal. Isso não é esquerda, tá, pessoal? Isso daí já vem numa tradição liberal de 1900 e tal. Outra coisa que eu acho legal aqui é que Montevidéu está muito perto de Buenos Aires, tá? Então, se você quiser ir até, por exemplo, Colônia de Sacramento, aqui também é uma cidade turística bem legal de morar, ou você pega um ferry daqui até Buenos Aires ou você pega de Montevidéu até Buenos Aires. Montevidéu até Buenos Aires vai dar, sei lá, duas horas e aqui é 40 minutos. Você passa o fim de semana em Buenos Aires e é legal passar o fim de semana em Buenos Aires porque em Buenos Aires tem muita coisa pra fazer. Montevidéu lá não tem quanto. E você viaja somente com a sua célula, não precisa de passaporte. Então, se o Brasil trancar o seu passaporte, beleza, você viaja com a sua célula morando lá. Se você morar lá no Uruguai e você é casado, você mudou pra lá e você é casado, em três anos você aplica pra cidadania, naturalização e você vai ter o passaporte, que é um passaporte estilo do Brasil. Não tem o tratado de visto T2 com os Estados Unidos. Pode ser que venha a ter, porque já teve. Pode ser que também perca a exigência de visto pros Estados Unidos agora que resolveu o problema com a Argentina, porque perdeu a isenção de visto pros Estados Unidos por causa da Argentina, por causa das crises na Argentina. Agora, se unindo com o Milley, o Lacargepo, se unindo com a Argentina, a tendência do Uruguai é crescer muito. Tem que acabar com o Mercosul, fazer acordos bilaterais com China, Rússia, Taiwan, com quem quiser e aí sim crescer o país como o Panamá. O Panamá não tem esses blocos pra negociar. Negocia com quem quiser e é essa a ideia. Outra coisa que o Uruguai é legal é se você tem arma. Se você tem arma, é o país mais armado da América do Sul, da América Latina. Ele só tá junto com o Canadá, só perde pros Estados Unidos. Da América toda. E outra, pra quem quer produzir trigo, que é realmente o que alimenta o mundo, gado, carne e trigo. Então, você pode produzir, comprar suas fazendas lá e a gente ajuda. Vou falar de imóveis, mas assim, enfim, se você também quiser mudar pra lá e aplicar e fazer um revalida do seu diploma, praticamente todas as profissões são aceitas. Diferente aqui do Panamá, por exemplo. Então, você pode virar médico lá, dentista lá, advogado, tem que fazer umas cadeiras na faculdade, veterinário, educador, educação física, tudo. Tudo, a gente, nosso escritório faz isso pra vocês. Tá? Abertura de empresa, a gente faz. Tem umas 12 zonas francas também que você pode abrir e não pagar impostos. Importação, exportação, a parte de tecnologia, tecnologia, serviços, etc. Você abre uma empresa na zona franca, você não vai pagar impostos mesmo quando você tirar o seu dinheiro pra sua pessoa física. Tá? Também isso é legal. Uma parte de investimento imobiliário, eu acho que essa parte aqui toda, tá? De Montevidéu, essa área aqui toda, até com todo o leste, já tá cara, tá? Eu gosto, se você quiser comprar uma casa legal pra morar, compra no bairro de Carrasco, tá? Nesse bairro aqui. E aqui acaba a cidade de Montevidéu, tá? Mas até o aeroporto não tá na cidade de Montevidéu. O nome do aeroporto é Carrasco. Mas assim, ó, se você comprar uma casa aqui, é um dos melhores bairros pra morar, seguro, não precisa nem de condomínio, mas você deve estar perto do aeroporto, eu acho legal isso aqui também. Mas enfim, isso aqui tá supervalorizado, Punta do Leste também tá supervalorizado, essas praias aqui também, muitas fazendas sendo compradas pra fazer condomínio, até Rosé Inácio aqui, tá? Eu acho que aqui tem duas situações, três situações. Punta do Leste até Rosé Inácio tem muita oportunidade, mas tá mais caro pra gente comprar uma fazenda e lotear. Depois de Rosé Inácio, até La Paloma é uma outra oportunidade, um pouco mais cara, mas também dá pra comprar fazendas na beira da praia ou depois da estrada e lotear. Depois de La Paloma até Cabo Polônio, né, que lá não tem nada, também é uma outra oportunidade e também dá pra lotear. Depois de Cabo Polônio até Punta do Diabo e Chuí não tem absolutamente nada e é um lugar muito turístico, praias maravilhosas, também é legal de comprar casas na beira da praia, isso vai valorizar muito com o tempo, principalmente agora, que o Uruguai vai, deve ficar livre do Mercosul. Ah, mas como é que investe em imóveis no Uruguai? Pessoal, nós temos um curso de imóveis no qual você vai aprender a investir em diversos países, tá aqui, no link abaixo, mas o grande negócio desse curso é que você vai entrar no nosso grupo de investidores. Ah, a gente não vai comprar imóvel dividido entre o grupo, não, cada um vai comprar o seu, a não ser que seja uma fazenda pra lotear. Mas cada um vai comprar o seu com a força do grupo. Então a gente chega no incorporador, pode até ser em Montevidéu, de repente, não sei, ou em Punta do Leste, a gente chega no incorporador que tá construindo um imóvel, um edifício na planta lá e a gente diz pra ele, ó, a gente tem 20, 30 pessoas pra gente comprar no mesmo dia, cada um seu. dá desconto. E aí o cara pode dar 10%, 20% de desconto e todo mundo fica feliz, o incorporador fica feliz, a gente fica feliz de comprar apartamentos já descontados e a gente sabe que investimento imobiliário, a melhor coisa é você tira o seu lucro na hora de comprar. Depois cada um vende o seu da forma que quiser, aluga e etc. Certo? E a gente tem várias oportunidades, a gente tá agora operando nos Estados Unidos, casa de 70 mil dólares em Santo Luiz e aqui no Panamá fazendo a compra também. Então se você se interessa, também tem aqui no nosso, na descrição aqui. E pra terminar, pessoal, a gente tá chegando aí na hora de sortear mais uma residência por domicílio, tá? Vamos sortear antes do final do ano agora, se vocês quiserem participar, residência por domicílio é o RG. Pra uma pessoa, Não é a família inteira. Então se a gente sortear pra uma, por exemplo, pro pai de família, a mãe de família, ela ganhar, então ela pode pagar pro restante da família se quiser também. Mas uma pessoa única vai ganhar. A gente já fez isso, a pessoa ganhou, ela já tá fazendo o processo, tá? Eu falei que quando eu passasse de 50 mil pessoas no YouTube, 50 mil inscritos, a gente passou ontem, eu ia sortear. Então eu vou dar até o dia 31, tá? Pra gente aproveitar isso. E outra coisa que eu queria dizer é que até o dia 31 de dezembro também, a gente está com descontos nas residências, tá? Descontos nas residências, desconto no curso, desconto na abertura de contas aqui no Panamá, diversos descontos. Então se vocês se cadastrarem nos nossos e-mails, no nosso banco de dados, vocês vão receber esses descontos. Se vocês não estão cadastrados, aí a gente não tem como mandar pra vocês. Vocês podem comprar qualquer produto, marcar uma consulta comigo, etc. Mas pra gente saber se vocês estão com a gente, a gente tem que mandar os descontos através disso aí, tá bom? Agende uma consulta com a gente, agende uma consulta com a gente, que daí depois eu posso ajudar você a conseguir a sua residência. Eu sei exatamente as pessoas que vão querer esse tipo de residência no Uruguai. As que não querem, eu consigo colocar ou no Paraguai, ou no Panamá, Costa Rica, Flórida, Texas e Dubai. A gente tá querendo botar mais lugares, mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que os planos de 2024 são importantes e eu acho que a gente tem que pensar logo, porque tá cada vez ficando mais difícil de você conseguir a residência por domicílio. No Uruguai, esqueci de falar uma coisa, o Uruguai assinou um acordo de não-bitributação no Brasil, então se você tem a residência lá, fiscal, o que você faz de dinheiro lá, você é tributado lá, o que você faz de dinheiro no Brasil, você é tributado no Brasil, os dois não se intrometem no outro. Beleza? Então esse vídeo vai ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado, se inscrevam no canal, deixa eu mostrar mais uma coisa aqui, tem o Instagram também, opa, se inscrevam aqui no Instagram, tem bastante coisa legal, minha esposa tá cuidando, se inscrevam no Instagram, se inscrevam no canal, dê um joinha no vídeo, passe pros seus amigos e vamos falando. Um abraço a todos e até mais. en em 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma